Música O comércio está voltando aos poucos e no mês de maio, o dia das mães, além de uma data especial, é importante para os estabelecimentos. Afinal, os tempos não tem sido fáceis. A gente teve que se virar com a parte de abastecimento da loja, por ter caído muito movimento. Os comércios estão fechados, no geral o movimento da cidade caiu bastante. Então a gente teve que mudar estratégias de venda, fazer mais divulgações na internet, Facebook, Instagram, para poder ajudar nas vendas diárias da loja. Por mais que a gente seja criativo, tem ano que fica difícil escolher o que dar para as mães. Se dizem que mãe é tudo igual, pelo menos os gostos são diferentes. Dia das mães são todos os dias, mas no mês de maio costumamos presentear nossas mamães, vovós, esposas e todas as mulheres que amamos. Então é hora de se preparar e ir às compras em busca do presente perfeito. Tem uma imensa variedade aqui, tem caneca, tem maquiagem, tem flor, tem copos personalizados, tem quadros, tem porta-retrato, espelhos. Tem bastante variedade de lembranças para as mães. Após a retomada da atividade comercial, os comerciantes se preparam para as vendas do Dia das Mães. E o movimento no centro de Atibaia também anima o comércio. Sim, nessa retomada melhorou bastante o movimento, a circulação de pessoas. Você já vê até na praça aqui na escola, você vê que aumentou bastante a circulação de pessoas e naturalmente essas pessoas vêm mais na loja. Melhorou bastante o movimento, sim. A gente está bem preparado agora, já está chegando bastante a reposição e tem bastante novidades também chegando para o Dia das Mães. Nós conseguimos negociar bastante mercadoria com os fornecedores, estamos tendo preços ótimos e tem bastante promoções. Flores, sapatos, tênis, acessórios, chocolates, bombons, perfumes, objetos para o lar, quanta coisa para se presentear. Embora digam por aí que mãe é tudo igual, nós sabemos que toda mãe é única. Deixar aqui o Feliz Dia das Mães para todas as mães, para todas as mulheres. E se você quiser encontrar aqui uma lembrancinha, desde o mais básico ao mais sofisticado, temos coisas, lembrancinhas mais baratinhas e também temos um mais sofisticado para todas as mães. Vem aqui para o Bem Barato que aqui você vai encontrar.